Aqui já devia estar rolando no canal. O canal tem um delayzinho. Ok. O canal tem um delayzinho. Ok. Bom, boa noite, senhoras e senhores, as pessoas que estão já aguardando aqui a live de hoje, que é sobre literatura e existência, ou resistência, ou reexistência, eu queria, antes de apresentar os convidados, dizer que essa live é promovida pelo canal do nosso grupo de pesquisa, que é o Ecos, que é um grupo de pesquisa do nosso programa de mestrado, e a live de hoje é sobre literatura e resistência, mediada por dia. Vou fechar a porta aqui, porque os fogos vão ficar enchendo o saco aqui. A live de hoje, o objetivo é discutir as condições concretas da existência da literatura e dos escritores no Vale do São Francisco e para além do vale, não apenas nesse momento de pandemia e de isolamento social. Na verdade, é uma tentativa de mapear os acontecimentos e as circunstâncias que envolvem os convidados desta noite, que são Érica Pocchi Ribeiro, que é professora e escritora, Lupeu Lacerda, que infelizmente não está, já esteve, teve problema com conexão e saiu, talvez volte, talvez não, depende da internet dele, professor Genivaldo Nascimento e João Gilberto Guimarães Sobrinho. Pocchi Ribeiro é poeta e escritora de crônicas para o blog Vagalumes da Poc, autora dos livros Endométrio e Pé de Lua, ambos lançados pela editora Clay, produtora do podcast literário Quarentena Livros, o Quarentena Livre, e do projeto virtual Deixa Eu Poemar Você, é também professora da rede pública, membro coordenadora do coletivo Vozes Mulheres, e além das margens, além das margens, mestre em educação, cultura e território semiárido. Genivaldo Nascimento é mestre em educação, professor da FACAP e da UPE, atua nas áreas de análise do discurso, leitura e produção de textos, literatura de cordel e linguística, e coordena o Clicertão, que é o Congresso Internacional do Livro, Leitura e Literatura no Sertão, e o GECORDEL, Grupo de Estudos do Cordel. João Gilberto Guimarães Sobrinho é juarazerense, poeta, editor, produtor cultural, arte educador, autor de quatro livros de poemas, Quebranto, O Anjo dos Outros, Estigma e Todos Contra Quase Nada. É cofundador do Círculo Literário Analítico Experimental, o Clay, que também é uma editora, os livros da POC foram publicados por essa editora, o Clay foi fundado em 2005, e a editora foi fundada em 2012, que é uma organização independente responsável pela edição da revista literária As Flores do Mal e pela produção e viabilização de 35 livros de autores da região e de outras partes do país. Vencedor do prêmio de melhor música local no Festival 10 dos Santos, da canção de 2017, com a música Perfume do Passado, feita em parceria com o músico Mariano Carvalho. E Lupeu Lacerda, que a gente sente muito por ele estar ausente deste momento, foi convidado também, mas eu vou ler aqui as informações sobre o Lupeu, até para justificar porque nós convidamos ele. Lupeu diz ele que é aprendiz de vida, que vem aprendendo a escrever e a fazer artesanato, a ser pai, beber cerveja sem ressaca e sobreviver a uma pandemia misturada com ditadura. Já pariu alguns livros, entre eles Entre o Alho e o Sal, Enfermeira 5, Caos Tecnocólogo e Suicídio de Bukowski e participou da coletânea Tempo Bom. E está prestes a lançar um novo livro chamado Todo Suicídio é Um Homicídio Continua Fazendo Artesanato Está desenvolvendo um novo projeto chamado Pedaço de Planeta Junto com as Filhas que junta artesanato, reciclagem, plantas ornamentais, etc. É um cidadão comum, como esses que se vê na rua, gosta de Belchior, de poesia, de cerveja e de mulher nua. Não necessariamente nessa hora. Pois é uma pena que Lupeu não tenha podido permanecer aqui entre nós. Então, vou fazer o seguinte, dá boa noite a todos vocês que estão acompanhando no canal. O próprio Lupeu está aí se justificando, está anotando aí no canal. Mas seria muito bom que você, Lupeu, tentasse em algum momento entrar novamente, porque se você conseguir isso vai ser muito legal para a gente. Não desista, não. Tente aí novamente para ver se você consegue. De qualquer forma, a gente sente muito se você não puder participar. E vamos tocar aqui a conversa com os nossos convidados. Nós temos feito live toda semana, geralmente nas terças, mas ontem, por conta dos festejos de São João, dos festejos internos, que é bom lembrar que apesar de não haver festa pública, festa de rua, as pessoas se organizam para fazer uma fogueirinha, para soltar uns traques, tomar um licor, montar umas bandeirolas, porque, na verdade, é um dos festejos populares mais significativos da nossa cultura. e é feita pelas pessoas, não é feita pelo Estado, pelo poder público, é feita pelas pessoas, principalmente. Então, por conta disso, nós transferimos essa conversa de ontem para hoje. E hoje ainda é São João, por isso que eu botei aqui o fundo com essas bandeirolazinhas, para poder dar uma... manter essa memória do São João. Bom, eu vou começar hoje, não porque POC é mulher, porque, para não cair no clichê assim, né? Vamos começar pelas mulheres, né? Mas, assim, porque eu estabeleci um critério aqui de seguir a ordem alfabética na falta de outro critério, e vou começar por POC, porque POC é Érica. E POC, como foi dito aí nas informações sobre ela, ela lidera esse, coordena esse coletivo Vozes Mulheres, além dos materiais literários que ela escreve, que ela produz, que está produzindo nesse momento da pandemia, ela tem também esse outro trabalho, que é um trabalho, sobretudo, de cunho político literário, né, POC? Então, a minha questão é o seguinte, a primeira questão que eu queria dar para vocês, que todos vocês vão passar por ela, é qual é o seu lugar de existência na literatura? Quero começar por aí. De existência, de reexistência e de resistência. Vou abrir seu microfone e você está livre para se pronunciar. Começar desejando boa noite aos colegas que estão aí lastimando pela ausência de Lupeu, por favor, Lupeu, nós precisamos. É um exercício de resistência ter Lupeu aqui também. E boa noite a todas e todos que estão nos assistindo, que estão participando dessa live. Bom, pensar sobre um lugar de existência ou de resistência na literatura é importante, sim, para que a gente possa entender o papel que a escrita tem, não que a gente, não que eu escreva pensando em si, eu acho que a própria escrita faz, é a escrita que faz cada um de nós. E os meus escritos têm sido, ao longo do tempo, sempre um lugar de quem sou ou de quem estou, porque, na verdade, nós nunca somos, nós estamos em uma constante transição dentro do processo de identidade cultural. A minha escrita hoje, a minha literatura hoje, ela está nesse lugar de ser, ou de ser mulher, que está em consonância com outras mulheres, com outras vozes, nessa perspectiva do ecoar mesmo. Então, a minha escrita, eu posso considerá-la de resistência, com base naquilo que a Ana Lúcia Souza nos diz, que a resistência é tudo aquilo que vai de encontro ao que está cristalizado, ao que está posto como câmbio. Então, quando eu falo dessa minha escrita, eu prefiro dizer que ela não é só minha, porque ela é uma escrita que se vai ao encontro de outras e ela parte de outras tantas. O Vozes Mulheres é o resultado, inclusive, disso. Trazer a voz dessas outras mulheres que escrevem e que estão à margem, por isso que o coletivo é Vozes Mulheres além das margens, que sejam as margens do Rio, que separa de Juazeiro e Petrolina, já que são mulheres de Petrolina e Juazeiro, mas há a margem desse cânone, há a margem do padrão editorial que, infelizmente, define quais são os livros que são acessados, quais são os produtos culturais que são acessados. Eu posso dizer, seguramente, sem segurança, que estar escrevendo hoje é um exercício de resistência enquanto mulher, enquanto sertaneja, enquanto mauaense, enquanto abrigada pelas margens do Rio São Francisco, enquanto professora que utiliza a literatura também como esse exercício, de dar a voz. Então, a literatura, ela vai além desse espaço da fruição, do entretenimento, porque a literatura é também um espaço de dar a voz e permitir que se conheça o contexto, de que se interaja, que se reflita sobre ele. Então, é resistência, é existência, mas ela é também uma resistência e existência coletiva. Acho que é isso. Pode passar. O senhor está desligado. Eu sempre caio nessa esparrela de ligar o microfone, esquecer de ligar novamente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o seu Poc e vou ligar o Genivaldo e desejar que seja bem-vindo, Genivaldo, vou passar para você. Eu vou seguir essa sequência nominal aqui, na falta de outro. O Lupeu voltou, eu queria saudar do seu retorno, Lupeu. Mesmo que você fique aí fumando o seu cigarro, mesmo que fique essa imagem congelada aí, para a gente já está maravilhoso, mas você vai falar também, a gente espera que dê certo. Queria, antes de passar para o Genivaldo, dizer o seguinte, que eu tentei também trazer, porque quais foram os meus critérios, todos vocês são meus amigos, todos vocês são meus amigos. Genivaldo, por exemplo, foi meu colega de mestrado, João Gilberto, tenho contato com ele há muito tempo, acho que de todos eu tenho um contato mais recente com o POC, mas Lupeu, já tenho contato com o Lupeu há muito tempo. E todos são meus amigos, mas na verdade, meu critério foi trazer pessoas, não podendo trazer todo mundo, trazer pessoas que estão envolvidos em acontecimentos que eu julgo importantes na literatura. Então, no caso de POC, por exemplo, isso que você acabou de falar, esse trabalho com as mulheres, no caso de João Gilberto, o trabalho importantíssimo que ele desenvolve na CLAY, inclusive publicando, público POC, público Lupeu, Genivaldo, pelo protagonismo na organização do Clicertão, mas não só por isso, Genivaldo é pesquisador também, professor e pesquisador, mas eu tentei também trazer Ângelo Roncalli, até numa das lives, né, POC, a gente comentou isso, mas ele não me respondeu, eu mandei mensagem para ele, ele não me respondeu, porque eu queria trazer essa memória de uma coisa que aconteceu em Juazeiro, que era o totalismo, né, a literatura totalista e tal, mas infelizmente ele não respondeu, não pôde vir, e também fiz contato com Bruno Liberal, mas ele também não respondeu, então, somos nós que estamos aqui e vamos tocar, vou passar para Genivaldo, Genivaldo, então, a pergunta é a mesma, qual é o seu lugar de reexistência na literatura, a literatura é importante mesmo, tem essa força, essa função importante, quero ouvir você. Isso, boa noite, pessoal, prazer, eu não conhecia POC, estou conhecendo agora, estou gostando bastante, da conversa, o Gilberto Malo, eu também e tal, e você, das aventuras do mestrado em Bom Fim. a literatura me possibilitou me ver quando criança e adolescente numa comunidade rural daqui, numa comunidade do interior, que é a comunidade de Rajada, onde eu vivi a minha infância e adolescência. O meu letramento literário começa lá, e aí, no contato com a literatura de cordel e uma diversidade de livros, falsos livros, faroeste, o que chegava em minhas mãos, eu lia porque eu não podia escolher, não tinha como comprar, e aí, o que caiu em minhas mãos, eu lia. E isso, isso, começa a construir a minha existência, eu começo a me ver como pessoa no mundo, a partir desse contato com a literatura de cordel, que era levada uma vez por mês nas missas mensais, dias de domingo, os feriões se levavam, e aí eu tive o contato com a literatura de cordel e eu começo a me ver, eu começo a ver que eu existo a partir das histórias e das narrativas de cordel, inclusive, o meu conceito, o meu conceito ético tem uma influência muito grande a partir do contato que eu tenho com os cordéis. E a noção de herói que eu tenho também começa nessa minha experiência com cordel. Tanto é que quando eu chego lá na escola e tenho contato com os heróis clássicos, eu não vejo muita graça e até recentemente eu confundi as princesas, eu não sabia direito quem era que tinha perdido a sandália, eu achava que eram os anões que iam buscar as sandálias, a sandália, eu misturava as princesas, a importância que eu dava para a Branca de Neve e esse povo. Para mim mesmo importante era o João Grilo e etc., e Cancão de Fogo e tal. Então, a literatura começa e eu começo com essa literatura popular, eu começo a me perceber como ser no mundo a partir desse contato com a literatura de cordel. E outro momento importante da minha vida em termos de existência e resistência e resistência foi em 2012, 2011, quando eu tive a ideia de fazer o Clicertão. A ideia do Clicertão e continua sendo é uma ideia de encontro. O Clicertão é um pretexto para a gente encontrar. Lá não tem grandes editoras e livrarias e nós não queremos fazer a festa do autor e tal. A ideia é a gente se encontrar, é a gente falar dessa existência, é a gente passar a vivência e a gente falar por onde andou e tudo mais. Então, eu destaco esses dois pontos na minha vida em termos de... dessa relação da literatura com a existência, a resistência e a resistência que foi o meu letramento literário, a minha experiência de leitor com a literatura de Cordel e a ideia de construir e coordenar esse evento que aqui na nossa conversa eu vou falar mais sobre ele. E, só para fechar aqui, eu nunca me preocupei muito em saber o que é literatura, porque eu concordo com alguns teóricos quando dizem que a pergunta está deslocada. O mais importante não é saber o que é literatura, o mais importante é saber o que fazemos com a literatura, para que ela serve. Essa perspectiva funcionalista é que faz a ponte com a existência, a resistência e resistência. Não é saber o que é literatura, para que ela serve. É isso. Bom, muito obrigado, Genevaldo. Essa fala inicial é rápida, mas a gente depois vai poder ampliar essa e cada um vai poder falar também do que faz, dos seus projetos, etc. Inclusive, Genevaldo vai poder falar do Clicertão e tal. Mas vou passar para João Gilberto. João Gilberto, você é um militante da literatura, além de ser escritor também. Todos vocês são, e fizeram esse movimento maravilhoso que é o Clay, criaram o Clay, criaram a editora do Clay. Inclusive, eu pretendo fazer, já devia ter feito isso, acho que vou aproveitar a pandemia e lhe fazer uma proposta de publicação. Mas, então, me diga qual é o seu lugar de reexistência na literatura. Abrir seu microfone. Então, boa noite, pessoal aí, os colegas que estão participando da live e também ao pessoal que está assistindo. Eu queria mandar, inclusive, um abraço para a professora Rossana, que eu vi que ela comentou que é uma professora querida, uma professora na UPE, assim como o professor Genevaldo também. O meu lugar, normalmente, é o lugar que eu conquisto, o lugar que eu vou atrás. Quando você se trabalha com literatura aqui no Vale, eu acho que isso vale para todo mundo, é muito difícil. É uma área de trabalho que, no geral, a arte e, principalmente, a literatura, a gente não tem muitos adeptos, a gente não tem leitores, a gente não tem muita organização. A gente tem muita gente que gosta de literatura, mas a gente não tem muita organização. Inclusive, entre os próprios escritores também, não há uma grande organização. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu aprendi a ler em casa com meu pai, lendo gibi do Zé Carioca, e aí, até o princípio da adolescência, eu lia muito gibi, colecionava muito gibi, e depois, meu tio me encaminhou no mundo dos livros. Eu fiz o caminho ao contrário do professor Genevaldo, que começou pelo Cordel, eu comecei mais pelos europeus, pelos franceses, os ingleses e tal, e só depois de velho é que eu tive acesso à curiosidade mesmo de conhecer a cultura popular e dessa significação do nosso lugar. E hoje eu sou apaixonado também pela literatura nordestina e literatura brasileira em geral. Eu acho que nessa questão da resistência, eu acho que tem, que eu posso falar isso. A gente criou esse grupo lá no curso de letras. Eu, o Hildon, o professor Genevaldo deve lembrar de Hildon, de John Williams e tal, e tantos outros lá do curso de letras, que a gente não queria saber de estudar, mas a gente gostava muito de literatura e tal. E dali, a gente teve um... Não sei, acho que a gente acabou significando. Para mim, isso foi mais importante, talvez, do que para eles, porque eu acabei juntando tudo. Minha vida de 2006, 2007 para cá, eu estou envolvido com literatura sempre. Tudo que acontece, eu estou participando. Quando não acontece, eu tento promover, eu tento organizar as pessoas. Agora, no sentido mais geral, eu estou trabalhando com arte em geral, com peça de teatro, com... Montei aí, tipo uma trupe com o Mariano Carvalho de Petrolina, com o Chua, que é artista plástico, enfim, eu me coloco assim como esse articulador, um agitador cultural, e isso é importante, eu acho que a gente precisa que as pessoas, principalmente os escritores, sejam mais do que escritores. Eu acho que aqui, na região da gente, eu não posso falar por outras, mas aqui na nossa região, você não pode ser só um escritor, um poeta. Você precisa mobilizar as pessoas para criar público para você e para a própria literatura em geral. E talvez, a gente tenha ainda um movimento fraco, eu diria, por conta disso. As pessoas escrevem, as pessoas publicam, mas ainda é uma coisa muito individual. Então, se a gente começa a trabalhar de uma forma coletiva, eu te leio, você me lê, eu te publico, e isso vai fortalecendo o movimento. Eu acredito que, sem vaidade, eu acho que a gente conseguiu fazer um movimento que hoje já está bem enfraquecido também. Mas é isso que eu acho que eu posso falar sobre resistência. Beleza, Genivaldo, beleza, João Gilberto, muito obrigado. Lupeu está aí, felizmente. Lupeu, você viu que eu já lhe apresentei, você viu que, né? Então, agora, eu acho que você está mais ou menos conectado é com você. A minha pergunta que eu fiz para todos é qual é o seu lugar de existência e de resistência na literatura? Meu irmão, o primeiro lugar é de resistência a essa internada da puta que eu tenho, assim, dentro desse contexto. É muito foda, sabe assim, eu fico empriquitado, eu acho que é a palavra mais simpática que eu consigo achar dentro desse negócio. Mas, enfim, eu acho que essa coisa da resistência da literatura, ela é resistência desde que ela nasceu, mano, sabe? Porque dos artistas todos, imagine assim, se a gente for imaginar uma live de cantor, você vai botar 500, se você bota uma live de alguém fazendo um polidense, você vai botar 500, 600 pessoas, mas se você botar uma live de um camarada lendo o primeiro capítulo de um livro, ele, a mulher dele, mais quatro amigos, entendeu? escritor não funciona nesse universo, sabe? Assim, é dentro de uma coisa muito doida, dentre todas as figuras de resistência, os escritores são os que têm que resistir mesmo porque têm uma peneira, primeiro, e depois dessa peneira, assim, digamos, tira uma quantidade de gente que funciona, que sabe escrever realmente, depois dessa peneira tem um funil, aí eu conheço, 90% dos meus amigos são escritores, né? Mas, se a gente for ver, 90% dos meus amigos são escritores, Lupeu, o seu, é, é uma pena, é uma pena, tô achando que eu vou depois organizar as condições pra fazer uma live só com ele, só com o Lupeu, Lupeu, você me ouve? Seu áudio deu uma travada aí, deixei de ouvir você, deixamos de ouvir você, seu microfone tá desligado, eu vou ligar seu microfone, tenta aí, É, é um negócio empiriquitado mesmo, confio, né Lupeu? Rapaz, eu não consigo abrir seu microfone, Lupeu, infelizmente, tenta aí, vê se você consegue, é, tá difícil, diga João, deixa eu pra aí, João, você consegue, você pode ligar o, diga João, Lupeu, seria uma, a gente pegar, Lupeu mandar a resposta dele em áudio pra mim e eu solto aqui o áudio, pode ser também, acho que fica melhor, tá ouvindo aí Lupeu? e aí, e aí Lupeu? você manda em áudio pra mim pelo zap e eu solto aqui agora, assim, o áudio dele agora tá aberto, o seu áudio tá aberto agora, Lupeu, ele tá mandando alguma mensagem aí, diga aí, sei não, bom gente, tá difícil, ele tá dizendo aqui que tá desistindo, que agradece pelo convite, adoraria pegar uma, uma treta bacana nessa conversa, mas, não tem condição aí por conta da internet dele, então vou agradecer Lupeu, a gente pretende fazer na sequência, porque assim, eu também sou professor, também tenho uma relação com a literatura, também escrevo, também sou desejoso de participar do movimento da literatura, eu participo sempre que posso, quando sou chamado, quando não sou, sempre me enfio pelo meio das coisas pra participar, porque acho que é importante também, aprendi coisas, eu acho que tem uma coisa que a gente até discute no mestrado, é que, por exemplo, e com Lupeu eu já discuti várias vezes, por exemplo, a escrita acadêmica é uma escrita sisuda, uma escrita fria, muito entrecortada pelo formalismo da escrita acadêmica que exige que a gente o tempo todo esteja recorrendo a fontes e provas e fundamentos e não sei o quê, a literatura tem uma desenvoltura diferente e consegue falar das coisas com um nível de realismo muito maior até do que a própria linguagem acadêmica e da ciência. Só pra dar um exemplo, esses dias agora eu me dediquei a ler sobre a pandemia, comprei dois livros, um é um diário do ano da peste de Daniel Defoe, e o outro é A Peste de Alberto Camus. Não, a ciência não chega nem perto, a escrita acadêmica não chega nem perto da densidade, da descrição e do realismo que a literatura consegue oferecer, por exemplo, pra falar de dois momentos de pandemias cruéis que já assolaram a humanidade. Então, quando leio, a literatura me leva pra uma realidade, a realidade social, política, de uma forma muito mais profunda até do que muitas análises acadêmicas. E esse talvez seja o meu vínculo mais importante com a literatura. Então, em algum momento a gente vai ampliar essa conversa, fazer outras lives, trazer outras pessoas, tá? Eu estou dizendo isso aqui também pra Lupeu que está acompanhando aí ouvir isso, porque a gente também em algum outro momento a gente vai convidá-lo a participar, porque eu gostaria muito de ouvir. Porque, de fato, Lupeu vive de escultura e literatura, né? Vive disso. Diferente de mim, que sou professor de POC e tal, de Genivaldo, ele vive dessa arte que ele faz. Enfim, vou devolver a fala pra vocês. Agora, acho que uma parte disso que eu gostaria de ouvir de vocês já foi mais ou menos antecipado, né? Vocês, cada um, falou do lugar em que se situa na literatura, mas agora eu queria entrar um pouco mais profundamente nas condições materiais, objetivas do fazer literário. Isso que João Gilberto já antecipou um pouco, mas eu quero ouvir da fala dos outros. Essa dificuldade, isso que Lupeu falou num pouco tempo que ele falou, né? Quer dizer, o Chico César um dia desse foi fazer uma live e resolveu ler um poema. Simplesmente a live invadiou, as pessoas foram embora enquanto enquanto ele lia e ele ficou inclusive puto por isso, porque, como assim, quer dizer que se eu cantar, se eu ficar aqui falando besteira, as pessoas ficam, mas se eu for ler um poema as pessoas vão embora? Como assim, né? E muitas vezes na minha relação de sala de aula, na pedagogia, quando vou, quando levo alguma coisa de literatura, um poema, por exemplo, para a sala de aula, inúmeras oportunidades já ouvi vários alunos dizerem que não conseguem entender poesia, não conseguem nem entender a poesia, entender poesia, eu acho difícil para a pessoa entender poesia, não consigo entender poesia, então uma pessoa que não consegue ler uma poesia e ter um estalo de qualquer coisa, tem alguma dificuldade grande, né? No entendimento de várias outras coisas. Então, eu considero a literatura importante, mas queria discutir essas condições objetivas de vocês que vivem, que militam e que fazem literatura com suor, sangue e suor no Vale de São Francisco e no sertão da Bahia e do Pernambuco. Eu vou devolver a Poc. Poc, de novo você. Eu acho que eu, por exemplo, faço mais com sangue do que com suor. É interessante e ao mesmo tempo instigante perceber esse distanciamento ou eu acho que é mais uma estereotipia em torno da literatura ou dos textos poéticos. Há um distanciamento da literatura e dentro da própria literatura é como se houvesse subgrupos de distanciamento. Porque quando você fala de um conto, de uma crônica, acho que as pessoas leem mais. Porque a crônica está mais próximo do fato, do real e tal. quando você vai para o campo da poesia porque ela mexe com o subjetivo, há essa... É comum mesmo dizer, ah, não entendo. E isso me diga porque eu acho que você não entender ou não se permitir entender poesia é também não entender a si mesmo. E a poesia, ela é essa voz que sai da gente lá do nosso interior, daquilo que pensamos, daquilo como sentimos o mundo, na verdade. Então, para mim, esse exercício de pó e mar é um exercício de como eu me sinto no mundo. É uma parte de uma reflexão enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto mulher, dentro do mundo. E aí, isso vai, isso reverbera através da poesia e das metáforas que a poesia permite. É difícil, é árduo. Principalmente pouco. Isso é uma literatura que é independente, então, a gente tem que se virar, a gente tem que se organizar e se fortalecer, assim como o João Gilberto diz. E aí, a CLAI é um movimento importantíssimo, fortalecimento de divulgação e de fomento. Infelizmente, como o próprio João disse, está enfraquecido, porque há uma necessidade de políticas públicas, é importante se dizer. Embora sejamos resistentes e independentes, mas isso não deve tirar dos governos a responsabilidade de promoção da cultura, de fomento da literatura. Então, já tem uma barreira aí. Outra barreira, aí eu me vejo enquanto aluna e me vejo enquanto professora, é que a literatura é colocada na sala de aula de uma forma pouco viva, falando do básico. Os livros de idade, eles costumam colocar a literatura de uma forma morta. Então, dependendo de como isso vai ser trabalhado, também já cria uma certa versão. se eu vou lá só querer saber o que é que fez a pedra que João Cabral e Carlos Drummond de Andrade vai eu trocando. Então, eu não provo, eu não permito, eu não faço uma reflexão sobre as pedras de cada um de nós. Então, isso pode tornar a literatura um pouco distante. E um outro ponto é o lance de ser mulher numa estrutura que é canônica patriarcal. São vários enfrentamentos. O livro, o livro é o Endométrio. E quando eu fui lançar, eu recebi vários questionamentos, inclusive de pessoas que são do meio literário e que consomem literatura. E me perguntaram, com esse título, o seu livro é só para mulheres? Então, ainda há um ou um rótulo do que aquilo que determinados sujeitos ou determinados grupos produzem são para um público limitado. então, os enfrentamentos desse fazer literário que permeia essa minha escrita passam por esses lugares de ser mulher, de ter uma escrita independente e de, às vezes, provocar uma reflexão, uma discussão mais política mesmo, mais forte, mais provocativa. Que aí a gente, às vezes, vai provocar essa história do rótulo do que é a literatura panfletária ou se é panfletária ou se não é política, essa linha tênue aí. Então, eu acho que os meus enfrentamentos, as minhas dificuldades são esses. Muito bem. Obrigado, POC. João Gilberto, na sequência mesmo, acho que você pode até recuperar um pouco do que você já disse aí na... Na sequência era Genivaldo, não? Ah, tudo bem. fui eu que me equivoquei, é Genivaldo mesmo. Genivaldo, com você. Ah, assim, o meu lugar em relação à produção literária em si é diferente do lugar de POC e de João Gilberto. Porque, assim, a minha relação com a literatura é de leitor, de pesquisador, de professor e tal. Minha experiência de produção mesmo foi recente, é bem recente. Foi no livro que eu organizei agora e publiquei duas historinhas, não sei se são contos ou crônicas, como eu nunca... Como eu não dou... A minha vibe não é muito essa coisa da classificação, eu nem sei bem o que eu fiz, se foi conto ou se foi crônico, enfim. Que foi a história da princesa Munganga e a outra, a história do homem que saiu de Petrolina para se encontrar com a morte no Recife. E quando eu... No momento em que eu estava produzindo, eu não pensei nesse leitor ideal, que é uma nomenclatura da análise do discurso. Eu fiz por causa de uma demanda e minha escrita, no geral, seja ela acadêmica ou agora, essa experiência, porque algumas pessoas acham que eu faço cordel, porque eu estudo cordel. Muitos já me pediram cordel para o casamento com o batizado, com não sei o quê, achando que eu faço cordel. E eu nunca fiz um verso. E aí, essa minha experiência com a escrita literária, bem recente agora, desse ano, eu não pensei nesse leitor e não pensei também focado nessa coisa da regionalização, como é a literatura aqui e tal. A minha demanda era a necessidade de contar uma história que eu contava para os meus filhos, que era a princesa Munganga, que é uma princesa que se perde. Ela acorda aqui na caatinga entre pau-ferro e rajada, perto de um formigueiro. E ela não conhece a caatinga e achava que teria que se perder em outro espaço e tal. E fica muito irritada por isso. E ela sofre as consequências. A minha demanda era contar essa história que eu contava para os meus filhos. E a outra história, o homem que saiu de Petrolena para se encontrar com a morte no Recife é também de uma demanda pessoal, subjetiva, que é mais ou menos uma experiência que eu tive em visitar uma amiga muito querida que estava fazendo tratamento contra o câncer em fase terminal e foi uma experiência muito forte, muito traumática. Aí eu fiz... então a minha escrita tanto agora dessa escrita literária quanto a escrita acadêmica é a partir de minhas demandas. Eu ainda não entrei na vibe da produção acadêmica, por exemplo, para cumprir as pontuações do lápis da vida. A lápisização que eu já se falo. Eu não entrei nessa vibe aí. A minha escrita é a partir do que eu acho, do que eu preciso e não do que a CAPS, o MEC ou a universidade dizem que eu tenho que escrever. E em relação à cadeia produtiva aqui no Valor São Francisco, como é que eu me coloco nela? Como é que eu vejo a cadeia produtiva e receptiva? É que nós temos que aprender com o rio. Nós temos que aprender a desviar de pedras e continuar andando, continuar o movimento. E aí, talvez, sair do papel e ir para o digital, ir para o eletrônico, ir para o virtual e desviar a questão dos custos e tal. Eu vejo isso. Mas não como produtor, porque eu não tenho essa escrita literária intensa como o Foch e o João Gilberto. É assim que eu me vejo. João Gilberto. Deixa eu só dizer o seguinte. Há muitas pessoas colocando questões no chat. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tem muitas pessoas colocando questões. O professor Wladen Nobre colocou aqui se é possível discutir a questão da qualidade literária de novos escritores sem cair no academicismo crítico que busca legitimar o que é ou o que não é literatura. A professora Elisabeth Moreira coloca por que escrevemos literatura, para quem escrevemos. O professor Cosme, que é colega nosso, coordena o nosso programa de mestrado, colocou uma questão antes para a POC, até exibir essa questão aí na tela. Qual é o direcionamento que você deu para o termo reexistência em sua pesquisa? Então, tem muitas questões que as pessoas estão colocando aqui e, de fato, são questões que eu acho que a gente deveria trazer. Mas agora, nesse momento, acho que a questão é dessas condições concretas de fazer literatura. Quer dizer, eu vou dizer por que essa pergunta eu queria insistir nela antes de passar para a João. por tudo que vocês já disseram, pelo desvalor que as políticas públicas dotam à literatura, colocam a literatura numa zona de desimportância, porque a Ariane Samila, que é professora de literatura do SESC, foi me orientando no mestrado, fez um levantamento da literatura nas escolas de Juazeiro, da inserção dos autores locais e uma das coisas que ela constatou é que as pessoas, os gestores políticos, os gestores, por exemplo, da educação e da cultura, sequer conhecem os autores locais, sequer conhecem os livros, sequer há um mapeamento disso, né? E em novembro do ano passado eu fui no Uruguai participar de um evento e vi uma coisa fantástica no Uruguai e foi, que eu já tinha visto em Buenos Aires, que é, por exemplo, rodas de conversa literária nas livrarias à noite, as literaturas abrindo à noite, indo para a praça, montando acervos na praça e convidando pessoas para discutir literatura, com gente ali, inclusive com com bebida, com gente bebendo, comendo, com comida do lado, mas assim, o evento é literário e é custeado pelas políticas públicas, é patrocinado pelas políticas públicas, né? Você mapear os autores e fazer com que a literatura se aproxime da vida comum, do cidadão comum, que o cidadão comum possa ter algum interesse pela literatura, conhecendo a literatura, os autores, e as questões que atravessam a literatura. Bom, mas eu estou inserindo essa deixa apenas para poder aproveitar a oportunidade e não esquecer e passar para a João. Ok. Minha desgraça não é ser poeta, nem no mundo de amor não ter um ego, e nem, meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. Não é ter os cotovelos rotos, ter duro como o pé do travesseiro. Eu sei, o mundo é o londassal perdido, cujo sol quem mudera é o dinheiro. Minha desgraça, ó cândida donzela, o que faz com que meu peito assim blasfema é ter por escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. Esse poema do Álvaro de Azevedo, ele é para o Chico Egito que pediu aí para recitar o poema, para responder o seu questionamento também. E outra, como é que você vai fazer um trabalho profissional se não existe retorno financeiro? Eu acho que passa muito por isso. Não existe uma valorização, como é que eu vou dizer? Eu até estou escrevendo algo sobre isso, uma tese, que é o prestígio seletivo. Por exemplo, você tem prestígio para participar de um encontro, para participar de um... de tudo. Tudo que não é pago. Mas quando é algo que envolve dinheiro, você não tem prestígio. Você é um prestigiário. A professora Elisabeth pergunta por que escrever literatura e para quem? Eu acho que a princípio é uma necessidade mesmo que nós temos. O Lupe um dia me disse que a gente escreve o que a gente gostaria de ler. O Roncalli me disse que a gente inventa o que não existe. Para mim, é uma questão mesmo de necessidade, de estar promovendo literatura, porque eu gosto muito de literatura. Isso que você falou que acontece no Uruguai é um sonho que eu tinha que acontecer aqui. Mas, pela minha observação, isso não acontece porque a gente tem, eu bato na mesma tecla. O trabalho de escritor ainda é uma coisa muito de vaidade, entendeu? É uma coisa de ego, as pessoas têm um ego, tem uma coisa de eu sou o escritor, eu sou o poeta, e não prestigia o outro porque acha que o outro é menos poeta. O professor Vlada fez um questionamento interessante, eu não vou repetir a pergunta que está aqui nos comentários, mas é possível sim, professor, e a gente já faz isso, os poetas fazem isso, os poetas discutem literatura, quem não faz isso é a academia, é isso, também não culpa os professores, porque isso é padrão em todo lugar. Você tem um curso que vai discutir a literatura como uma coisa, como se fosse a medicina discutir o corpo humano, vai querer procurar chifre em cabeça de cavalo, vai querer justificar isso, justificar aquilo, e eu acho que a literatura não precisa de justificativa, ela por si só, ela se justifica. não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso. Olha só, tem várias outras questões sendo levantadas, não sei se Poc quer responder essa pergunta de Cosmo, por exemplo, Cosmo colocou uma pergunta aí, que é como você, como é que você concedeu a reexistência na sua pesquisa de mestrado, você quer falar sobre isso, Poc? Então, vou abrir esse microfone e você para o Paulo. Digamos que eu me aproveitei do conceito da Ana Lúcia Souza sobre letramentos de resistência e trouxe para a perspectiva dos letramentos literários de resistência. E a minha pesquisa sobre a produção poética de mulheres no Vale do São Francisco. Então, esses letramentos de resistência ou essa literatura de resistência é justamente dessa literatura que não é vista e lida, que não está disponível no mercado, justamente por essa ausência de políticas públicas de fomento e de circulação. Eu aproveito até um comentário inicial da Hanna, que é uma das poetas de mulheres, que leitores nós temos, muitos. A questão mesmo é o acesso a essa produção que é feita pelos autores independentes. E aí a gente acaba escrevendo para nós mesmos. porque falta esse fomento. Então, a minha pesquisa sobre essa perspectiva da resistência partiu desse lugar, da escrita dessas mulheres que falam sobre as suas vivências numa perspectiva feminista, assim, das relações de gênero e os atravessamentos de raça, de classe, de relação ao meio ambiente. então, foi numa perspectiva desse enfrentamento com o cânone, a resistência aos padrões delimitados pelo cânone. E aí, aproveitando o que o professor Wladen fala, é esse cânone que determina o que é literatura de qualidade ou não. Então, dizer ou julgar que determinada literatura tem ou não qualidade acaba por anular a voz de um sujeito. Então, quem é que vai determinar? Quem são os determinantes ou quem são as determinantes de que se uma literatura tem qualidade ou não, já que ela é uma voz de um sujeito? Então, eu acho que sim precisamos enfrentar, resistir a essa, a esse padrão que corrobora, inclusive, com os conceitos que são opressores e excludentes. Daí, a importância dos letraméticos de resistência que eu me vali, como bem lembrou o professor. Beleza. Poc. Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes de passar para os outros. Aos poucos, eu vou soltando aqui umas, os comentários, alguns comentários que estão sendo colocados nos comentários da transmissão, eu vou soltando aqui algumas. Por exemplo, essa aí agora de Luteu, sobre as livrarias, a relação entre livrarias e farmácias. ainda colocaria livrarias, farmácias, igrejas, igrejas, bares, enfim. Queria aproveitar para saudar as pessoas, eu não fiz isso, queria aproveitar para saudar as pessoas que estão acompanhando, pelo menos aquelas que a gente não consegue visualizar todo mundo, mas pelo menos as que deixaram um comentário como o Heitor, que já estava aí junto com o Poc na hora que o Poc chegou, o próprio Lupeu, Ana Emídia, que é do nosso, é minha orientanda também, trabalha com literatura e é do nosso grupo de pesquisa, professor Vlader Nobre, Cristiano Borges, Cristiano Borges inclusive trabalhou na livraria SBS e promoveu uma coisa fantástica que foi o Queimando a Língua, é isso? Como é, João Gilberto? Queimando a Língua, que era encontros com escritores e discussão de literatura, esteve por trás, por exemplo, a gravação de alguns vídeos que estão no YouTube sobre isso, quando foi proposta inclusive uma dessas discussões numa das edições do Clicertão, o Cristiano estava por trás disso, então um abraço para Cristiano, Gustavo Rios, Gustavo Rios, saudações aqui, Thaís Marques, Rossana, professora Rossana que João Gilberto já se referiu a ela, Rana Lima, Edilene, Edilene Escobar, eu acho que Edilene, o nome está escrito de um jeito diferente, mas acho que Edilene, Edilene, vou fazer essa saudação porque acho que é importante, o acervo do Dom José Rodrigues que eu imagino que seja Francisco, também nosso grupo do nosso grupo de pesquisa, Francisco Silva, que coordenou uma das lives no dia desse, esteve numa live sobre acervos na semana passada aqui com a gente, Ariane Samila, que eu já me referi a Ariane aqui porque fez essa pesquisa sobre a inserção dos autores locais, acho que tem muita coisa que a gente vai continuar na sequência abrindo ainda esses temas sobre literatura que é uma área extremamente importante, Enus é nosso vice-líder, professor Cosme Santos que eu já me referi a ele, Enus Faria é nosso vice-líder do grupo de pesquisa, Luaninha Braba, Braba, está escrito assim, acho que é isso, Luaninha Braba, Maria Luíza, Josi, e Catúcia, Everton Ramos, Sueli Soares, Ionária Régia, Kleber Ferreira, Chico Egídio, Yeshua, e as pessoas queridíssimas que estão aí acompanhando, deixa eu ver quem mais aqui, vai ser rápido aqui, acho que eu já me referi a todos aqui, Thaís Marques, Leide Ná, que também é minha orientada e é aluna do PPGESA, Edvanice Brito, enfim, professora Elizabeth Moreira manda um abraço especialíssimo para ela, que é uma pessoa que eu gosto, gosto muito, e que organizou uma das antologias sobre literatura no Petrolina, que é uma fonte importante de estudo sobre a literatura, enfim, acho que já me referi a todo mundo, pelo menos todo mundo que já comentou alguma coisa aqui, Clériton Alves, acho que eu não tinha me referido a ele, que, enfim, saúdo todas essas pessoas. E queria propor uma reflexão sobre a qualidade, assim, a partir, evidentemente, do que já foi dito, mas como apareceu essa questão e foi direcionada para o Ecos, eu queria só dizer o seguinte, eu quero transformar essa questão colocada numa outra questão. Apesar de a gente recusar o cânone, um cânone do que é e do que não é literatura, suponho que haja circunstâncias que tornam uma literatura expressiva, que uma literatura possa sair de uma zona de opacidade e atingir uma zona de consumo público e grande, que é a própria indústria da literatura, o modo como ela se organiza, como os editores selecionam as propostas de publicação, como as próprias editoras organizam a publicação e a disseminação da literatura. Mas tem uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, que é, existe algo que possa ser nomeado como entrar na linguagem literária, igual, assim, tipo, para você andar de bicicleta bem, você precisa começar a andar de bicicleta, né? Para você nadar bem, você precisa entrar na água e nadar. Na literatura também é assim, quer dizer, você precisa se exercitar na literatura sem medo, isso também é um modo de fazer o autor, de fazer com que um ator torne-se autor e uma parte desse autor é o autor de si mesmo, quer dizer, ele também se transforma, se produz, investe em si mesmo, né? Queria deixar essa questão e vou passar para fazer a mesma sequência, Genivaldo, João Gilberto, já que Pock já falou, mas se Pock quiser entrar na questão, pode entrar também sem problema, é só... Então vou distribuir para Genivaldo e João Gilberto e aí vocês vão... Bom, eu vou falar do meu lugar, de onde eu estou. Essa coisa da qualidade diz respeito à pergunta o que é literatura e eu acho que é uma armadilha, perigosa, porque a qualidade tem como referência a resposta do que é literatura. Aí, o que for literatura, alta literatura vai ter qualidade e o que não for literatura vai ter baixa qualidade. durante muito tempo eu vivi esse dilema, até que eu resolvi não responder a essa pergunta e começar a me preocupar para que ela serve, uma perspectiva funcionalista. Eu acho, inclusive, que responder para que a literatura serve é uma forma de resistência em relação ao que é literatura. Por quê? Não tem como determinar a qualidade, porque entram muitos elementos subjetivos. E aceitar que determinada literatura é de qualidade e outra não, é você legitimar algumas posturas posturas não raro, assim, preconceituosas, porque quem determina o que é literatura? É o crítico literário, é a academia, é quem acha que tem o poder da verdade, é o sujeito da verdade. E isso é ideológico. Então, o que é literatura é determinado pela academia e o que não é fica marginalizado. Como assim? A historiografia brasileira, a historiografia literária, por exemplo, não inclui Patatiba do Assaré nem a literatura de Cordel. Está aí implícito de que é uma produção que não é qualidade. Como assim? Quem é que determina isso? Roland Barthes diz que literatura é o que se ensina. Ponto. Ensinou que é literatura, aí passa a ser literatura, porque foi ensinado. Terry, Newton diz assim que, olha, bem típico dele. Ele diz que a literatura britânica só vai, do Reino Unido, só vai ser revigorada quando a literatura dos trabalhadores, dos operários, quando essa literatura for considerada, quando ela entrar no circuito, que diz isso até Newton. Então, assim, me parece que não é muito interessante entrar na armadilha de definir qualidade tendo como referência o que é literatura. Porque, para mim, o que importa hoje é a perspectiva funcionalista. Para que é que serve a literatura? Mário Berig, é italiano, ele diz assim que a literatura serve para fazer a gente mais feliz ou menos feliz. O final de uma história deve servir para você nortear caminhos ou não, para você aprender coisas, para você vivenciar. É uma instrução da imaginação. Como é que eu vou classificar uma instrução da imaginação como tendo qualidade ou não? A partir do que a crítica literária legitimou como cânone e tal. Não é desmerecer o cânone. Como é que você vai dizer que um crime e castigo não tem valor? Como é que você vai dizer que um machado de Assis não tem valor? Mas como é que você diz que só eles têm valor? Como é que você diz que ler crime e castigo é muito mais importante para entender essa condição ética e miserável do que ler, por exemplo, o retirante de Triste Partido, que nem nome tem, começa com a tragédia e termina com a tragédia. Termina morto vivo, escravo no sul e tal. Ele não tem nenhum direito nem morrer, ele morre fisicamente. Então, do meu lugar, eu não sou crítico literário, as cadeiras que eu ensino em letras nem são voltadas tanto para a crítica literária, para a literatura. As minhas são de análise linguística, linguística, literatura, análise do texto, essas coisas, análise do discurso. Mas, assim, do meu lugar, como leitor e pesquisador, eu resolvi esse dilema ético não tentando responder que literatura que tem qualidade ou não tem. a minha perspectiva é serve para quê? Porque, assim como vai servir para as coisas boas do bem, vamos assim dizer, como toda atividade humana também pode servir para coisas ruins. Para que é que serve mesmo? Para que é que serve? Quando Hitler fez minha luta e o povo lê, para que é que serve? Isso é muito mais importante no mundo, dessa sociedade líquida e complexa que nós vivemos. É muito mais importante perguntar para que serve, a quem serve, por que eu leio e o que eu leio e para que eu leio e por que meus alunos leem. Eu acho que isso é muito mais importante do que focar em qualidade. Porque eu acho que nós vamos legitimar certas coisas, assim, equivocadas. É de onde eu estou que eu estou falando. Não é verdade, assim, é só uma opinião. Eu estou vivendo essa coisa com a literatura a partir disso. Para que que serve? Por isso que quando eu escrevo é a partir das minhas demandas e não porque o Lattes mandou, não é? Enfim, é isso. Bom, eu, então, eu vou, eu, eu, eu estou levando em conta essas considerações, mas ainda queria insistir nessa coisa de entrar na linguagem, de uma pessoa que quando decide fazer literatura, lidar com recursos que são típicos da literatura, né? Quer dizer, lidar com uma narrativa que é o que distingue a literatura de outras, de outros escritos não literários. Queria ainda insistir nesse aspecto. Mas vou passar para João Gilberto. João Gilberto, é com você. Depois do que o professor falou aí, fui muito feliz na fala dele, né? Inclusive, essa perspectiva do malenócio de tradicionalismo é tremenda. Eu acho que a gente ganha muito quando a gente para de emitir juízo de valor sobre a literatura. Eu já tive meus momentos há muito tempo atrás e está, ah, isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui presta, isso aqui não presta. Mas depois que eu comecei a trabalhar com produção, de estar conhecendo os autores, de estar me identificando naquele cara que vem de lugar nenhum, que quer publicar um livro, que está lá com os versos dele, que falam tanto sobre ele e o lugar dele no mundo, a minha perspectiva muda. Eu acho que isso precisa, esse debate aí precisa chegar muito nas pessoas, porque a gente ainda tem, no geral, uma perspectiva de juízo de valor, é, ah, eu vou ler tal coisa porque tal coisa é muito boa. E quem é que diz que tal coisa é muito boa hoje no Brasil? A gente está tendo uma coisa que para alguns é ruim e para mim eu acho que é muito boa, que é o quê? É a queda do mercado editorial brasileiro. E junto com essa queda do mercado editorial, a gente tem a ascensão do mercado editorial independente. E esse mercado editorial independente, o que ele está fazendo? Ele está publicando os impublicáveis. se você pega, por exemplo, a produção literária aqui no Vale do São Francisco, ela é essencialmente marginal. A gente tem, por um lado, uma produção literária, a gente tem um centro acadêmico, a gente tem o FACAP, o PE, o Univás, o FIUNEB, a gente tem os professores publicando livros que não chegam para a comunidade, acho que vocês sabem melhor do que eu isso, não chegam para a comunidade em geral, e a gente tem as pessoas publicando por iniciativas próprias. A colega perguntou como é que a gente pode mudar isso, como é que a gente pode estar fortalecendo. Olha, por exemplo, o POC tem um trabalho super bacana com o Vozes Mulheres. Ariane, agora, já desenvolvia um trabalho no SESC, levando os escritores regionais para lá, e agora está fazendo uma série de vídeos que mostram o trabalho. eu volto a falar o que eu disse mais cedo, é parte muito da nossa iniciativa individual, tipo, se cada um que gosta de literatura começar a promover essa literatura daqui, da nossa região, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter um fortalecimento latente, material, real, que eu digo não há hoje. Olha, o Cristiano está dizendo ali que há literatura no Vale, que era o jargão da Plataforma das Artes, que é um evento que a gente fez lá na SPS. Por que a gente não tem uma livraria? A gente tem uma livraria no Shopping, acho que é uma Nobel, né? Eu fui lá outro dia e você só tem ali na... Eu prefiro o sebo de Maurício do que na livraria do Shopping, porque você só tem... Se você for ver, eu fiz uns cursos e tal para entender como funciona o mercado editorial, você chega em uma livraria de uma capital, o sujeito paga dois mil reais para que o livro dele esteja em pé na vidraça da livraria. Aí mil reais para que o livro esteja escalonado ali na entrada, sabe? E o cara que não tem essa grana, ele está lá fora na rua vendendo o livro para os amigos, num evento. E isso passa... Obrigado, Chico. Agora já é livraria, Joá. Isso passa muito pelo que a gente passou de fazer a produção. A gente tinha um problema. qual era o problema? A gente não tinha onde publicar livros. Vamos fazer uma editora. A gente faz uma editora e tem onde publicar os livros. Aí vem o verdadeiro problema, não é onde publicar. Se você tem um dinheirinho, você publica em qualquer lugar. O verdadeiro problema é como distribuir esses livros. É como distribuir. Porque se você pega... Eu acompanho muito a estante virtual. Se você coloca hoje no Google, coloca qual é o livro mais vendido na estante virtual. Vai estar Machado de Assis, vai estar um monte de gente que já morreu, que é importante, que, como o professor falou, você não pode deslegitimar e tal. Mas você não vê as pessoas novas. A dificuldade de ascensão do escritor no mercado editorial é mínima, muito rara. Um exemplo bacana que teve agora, um rapaz aqui do Pernambuco que ganhou o prêmio Jabuti com um livro que ele publicou. Ele mesmo foi na gráfica, publicou o livro, escreveu no Jabuti e ganhou o prêmio Jabuti de poesia. Então, isso mostra o quê? Que está mudando a forma como as pessoas consomem a literatura. E essa mudança, mesmo que enquanto ela derruba, o grande mercado editorial, ela fortalece o mercado editorial independente. Eu acho isso muito bacana. Se você vai no Instagram, são centenas de pequenas livrarias fazendo um trabalho que, modéstia à parte, a gente começou a fazer há 10, 15 anos atrás aqui na região. Eu acho que é isso. Deixa eu ver o que o Lupeu está falando ali. Então, é isso. Eu só queria mostrar aqui um livro que, quando você fala do que é qualidade literária, de que isso e aquilo, e tal. Isso aqui é qualidade literária, isso aqui é Nordeste. Agora, vai ver quantas pessoas conhecem isso aqui. Difícil. Então, deixa eu fazer aqui uma... Poc vai falar. A próxima a falar é você, Poc. Deixa eu fazer aqui uma... Apenas um exemplo. Em 2012, em 2011, eu fiz uma pesquisa com professoras. A minha intenção era que as professoras desenvolvessem uma habilidade de escrita que não fosse só aquela escrita habitual que o professor faz, que é preencher formulário, planilha, caderneta, prontuários de atendimento de alunos, quer dizer, era fazer a escrita literária. E esta experiência, ela foi registrada nesse livro, que é o Pesquisa Criação, uma experiência com escrita docente autobiográfica. E uma das coisas que tem a ver com a minha pergunta anterior, e tem a ver com isso que Lupeu está falando aí sobre se ensinar literatura. Ele está dizendo que não se ensina literatura e quando se ensina não serve para literatura. Mas, assim, uma experiência que eu tive, Lupeu e demais colegas dessa conversa, foi que muitas pessoas tinham dificuldade de escrever literatura porque elas não liam literatura. Elas não estavam na linguagem literária. O que a gente fez? A gente primeiro fez oficinas de inserção literária, que era, por exemplo, fazer com que as pessoas lessem algumas peças de literatura, quer dizer, que elas lessem diversos gêneros textuais da literatura, um conto, um poema, um poema em verso ou em prosa, uma novela, coisa não muito longa, mas que permitisse que essas pessoas lessem aquilo. E depois dessa oficina, muitas pessoas, vou usar uma palavra que meu pai gostava de usar, desarnaram, no sentido de que, a partir daquele contato, elas puderam, elas se encorajaram a escrever, se encorajaram a escrever, achando um jeito de compor essa escrita. Então, quando eu falo de que as pessoas podem entrar na linguagem, podem ser levadas a entrar na linguagem, também estou falando disso. Veja, não estou querendo pautar e insistir na diferença de qualidade de que uns não são, outros não são, uns prestam e outros não prestam, mas estou querendo insistir na possibilidade das pessoas terem um contato com a escrita literária e esse contato ajudar a compor uma performance de escrita literária. Não sei, estou colocando isso aí, vou passar para a POC e já inseri também uma questão, que é a penúltima questão dessa conversa, que é, nesse atual momento do Brasil e do mundo, eu não estou falando só da pandemia, eu estou falando sobretudo do pandemônio que vive o Brasil, qual é o lugar da literatura no enfrentamento de uma realidade tão cruel como essa que a gente está vendo no país. E aí, passo para a POC. Bom, eu só queria reforçar um pouco daquilo que começamos a falar sobre definir a qualidade da literatura e dizer que eu concordo muito com o que o professor Genivaldo colocou importantíssimo, é parar qual essa função é mais importante do que define o que é, porque aí a gente vai para as questões de poder que atravessam esse discurso. E se a gente for cair nessa de definir o que é qualidade de literatura ou não, a gente vai acabar excluindo muito da literatura das pessoas ou dos grupos que são marginalizados. Se nós formos cair nessa de definir o que é qualidade, seja pelo rigor da escrita, nós vamos incorrer nesse erro. E aí nós vamos dizer, então, que patativa do açaré não é literatura porque ele foge da norma padrão culto? Ou nós vamos dizer que tudo aquilo que Carolina Maria de Jesus escreveu não é literatura porque foge da norma padrão culto? Se nós incorrermos nesse erro, a gente vai estar, repito, anulando as identidades. Porque aí parece que quarto e despejo que foi escrito com a linguagem que a Carolina, que era possível a Carolina naquela época, é menos literatura do que Diário de Bitita, que é outro livro dela e que passou por revisão. Então, acho que é importante a gente refletir sobre esse poder, as relações de poder que atravessam essa classificação. Porque, senão, e aí nós vamos nessa questão da leitura, nós vamos estar escrevendo para um público seleto que vai ler. Então, quanto mais próximo das vivências e das pessoas, mais essa literatura vai ter circulação e ela vai fazer efeito, ela vai tocar. e indo para a outra pergunta, o lugar da literatura nessa circunstância, e aí eu vou tomar muito como essa questão pessoal, é essa escrita que é necessário escrever para viver. Porque acho que, pelo menos para mim, escrever é expurgar vários demônios. A escrita, para mim, tem esse papel de exorcizar mesmo, de levantar uma voz ou de colocar para fora aquilo que nos indigna, que nos machuca enquanto sujeito. É uma questão pessoal, mas é a visão pessoal a partir do mundo, que aí talvez vá se apoiar naquilo que o Lupeu falou. É criar a partir do que você fala, do que você vive, do que você sente. Ou, como a Conceição Evaristo diz, as escrevivências. É preciso viver, esse envio. Então, acho que, mais que nunca, penso eu que todos os escritores, nas suas épocas, nos seus tempos, nos seus pandemônios que viveram, tiveram, a literatura para eles foi esse escape, que é um exercício político, sim, porque você está em conta do sujeito, colocando a sua voz, colocando outras vozes no seu grupo, do seu povo, do seu terreiro, do seu território, mas é também esse exercício pessoal de experimentação, de olhar para si, de olhar para o outro, de olhar para o contexto. Eu penso muito como esse exercício que parte da indagação pessoal, do questionamento dos monstros e das satisfações, e ele comunga com esse contexto e daí se tece as ideias, se tece os versos, se tece as narrativas. A literatura, mais que nunca, é essencial. para nós que escrevemos e lemos e até para provocar essa reflexão, porque de repente um verso ele abre o seu terceiro olho, de repente uma frase ele faz refletir sobre algo que você não tinha pensado ainda. Então, o papel da literatura é fundamentalismo. Não que a gente vá colocar na literatura esse peso de resolver os problemas, mas ela é como se fosse uma ferramenta necessária ou aquela dose que faz abrir, que faz sentir, que faz refletir mais. muito bem, Pock, agradeço por suas palavras. Então, vou distribuir novamente a mesma sequência de Genivaldo, depois João Gilberto, porque aí depois a gente já vai andando mais para a finalização. Então, Genivaldo, a pergunta é essa, qual é o papel da literatura no enfrentamento de um momento tão difícil como esse? O primeiro desafio é tentar entender que momento é esse. E como ele é multifacetado e tem diversos ângulos, fica difícil você olhar para o mundo sendo o mundo quando o mundo, na verdade, tem diversos mundos. Mas, assim, partindo também do local onde eu estou. a sensação de estar sem casa ou de tentar voltar para a casa sem saber se ela existe, como naquele desenho Caverna do Dragão, que os meninos tentam voltar para casa, mas eles nem sequer sabem se aquela casa ainda existe. Quando eles entraram naquele parque de diversões e o brinquedo o transportou para aquele mundo, um mundo que não tem um tempo e não tem um espaço semelhante ao mundo deles, é mais ou menos o que estamos vivendo, o mundo de março e fevereiro para cá. A pandemia tem um papel muito grande nisso, mas outros movimentos já produziram essa sensação de casa destruída. e aí qual é o papel da literatura? Se o viés, se o recorde, se eu vejo a literatura em termos de função e para que ela serve, a literatura ajuda a gente a viver, a sobreviver e a viver melhor. Ou, pelo menos, ir para a praça, fazer pirraça para sobreviver. Então, se eu entendo a literatura como um elemento de vida e ela serve para eu viver, para eu sobreviver e tal, evidentemente, eu não vou estar voltado para essa coisa da qualidade. E a literatura, ela tem muito o que sinalizar de como viver e de como sobreviver. Eu posso aprender muito com a literatura lições de empatia. O mundo está precisando muito de empatia. O mundo está precisando entender a alteridade. Porque, sem essa noção de que o outro me complementa, de que eu não sou nada, que eu não sou sem o outro, e eu sou o outro para o outro, e que tudo isso faz parte de um ecossistema que está tudo muito misturado. A literatura pode nos ensinar isso. Que nós, que independe da nossa vontade essa coisa de estar misturado. Nós somos misturados. E nós temos que aprender com o outro. E a literatura pode ajudar nesse sentido. Quando, para fechar aqui essa penúltima parte, quando nós organizamos o Clicertão, a ideia é, como eu disse, é um encontro, o Congresso, o sentido de Congresso do Clicertão é o Congresso no sentido de reunião, de encontro de pessoas, do popular com erudito, que nem sei se é bom definir assim, mas é um encontro de saberes, de vivências e de pessoas. Para que essa experiência de ter o contato com outros seja fortalecida para tornar o mundo melhor e para a gente viver melhor. literatura tem que servir para a gente viver melhor. E a gente só vai conseguir viver melhor se, claro, se a gente tiver uma noção básica de empatia e de alteridade. Acho que a literatura tem muito a nos ensinar. Beleza, Genivaldo, muito obrigado. João Gilberto, é com você. Então, é a questão do pandemônio que a gente vive atualmente. Eu acho que o próprio posicionamento do governo federal em relação à cultura de tentar desqualificar, acabou o Ministério da Cultura, virou secretaria, já vai agora para o quinto secretário de Cultura, aquilo que eles fizeram também lá com a Fundação Palmares, esse ataque, ele é a prova da importância que a arte, que a cultura, que a literatura tem. Então, eles sabem que essa é a ferramenta que as pessoas têm para resistir, para ir de enfrentamento. Eu acho que isso próprio já mostra a própria importância que a gente, a literatura tem. Se você observa, eu acredito que esses momentos de tensão são os momentos onde a arte ela mais se desenvolve. Você vê, por exemplo, o Chico Buarque, as músicas que a gente escuta do Chico Buarque são as músicas do período da ditadura. Tantas canções que até hoje a gente escuta, que a gente gosta, foram criadas nesse período de repressão. Eu acho que está, isso está muito imposto para a gente e a ferramenta que nós temos hoje para resistir é justamente isso. A pandemia, ela está servindo para ressignificar comportamentos. É importante, talvez, não vou dizer que é bom que a pandemia esteja acontecendo, mas parou tudo. Você deu uma parada, as pessoas começam, deixam aquele corre-corre do dia-a-dia da sobrevivência e começam a refletir mais sobre o seu lugar no mundo. E eu acho que é nesse momento que a literatura, a arte em geral, ela consegue mostrar o seu significado, a sua força. Talvez eu acho que nunca foi tão importante para nós agora que estamos passando por isso, a arte, a literatura. É isso. Beleza, beleza. Obrigado. Eu estou muito feliz com, primeiro, eu tenho que dizer isso para vocês, eu estou muito feliz com o encadeamento das falas que vocês fizeram. Acho que está sendo para mim uma aula, mesmo, sinceramente, em termos de as falas que vocês fizeram e das questões que foram também colocadas aqui nos chats por várias pessoas. Agora, por exemplo, o Gustavo Rios, que é uma honra ter o Gustavo aqui também acompanhando nessa conversa, coloca isso. E se as perguntas não coubessem? Nesse caso, o que eu acho que o Gustavo Rios também está tentando aliviar um pouco essa função da literatura que o Genivaldo coloca. Aliviar essa carga de funcionalista que eu acho que ele está colocando um pouco isso. E se as perguntas não coubessem? Ou seja, se a literatura fosse algo que verdadeiramente não precisasse de perguntas ou de respostas, ser por ser existir tão somente. Estou querendo destacar essa questão dele. Ele coloca uma outra questão aqui na frente. Também acho de Rambô as falas chifrins das trilogias Marvel. Tudo foi escrito antes. Muito bem, beleza. agradeço a Gustavo por essa interação. Veja, a questão agora nesse bloco que é o último bloco de questões é do ponto onde estamos inclusive na pandemia mas para o futuro independente dela o que vocês têm de projetos ou o que vocês acham que é importante construir em termos de projetos para a literatura sobretudo aqui no Vale de São Francisco. Eu sei que cada um de vocês tem projetos. POC tem projetos está atuando João Gilberto tem projetos está atuando Genevaldo tem projetos está atuando tem o Clicertão inclusive pautado para o ano que vem então queria que vocês me dessem esse panorama de quais são os projetos que estão aí na mão de vocês mas quais deles também podem ser construídos para enfrentar essa dificuldade que vocês apresentaram aí nas falas de vocês. POC Eu fiquei muito pensando sobre o papel que as redes sociais estão tendo nesse momento e aí eu tenho pensado em me aproveitar mais dessa interação pelas redes sociais para essa circulação da literatura mesmo que às vezes o livro fica tão distante seja pela questão dos custos de produção e de aquisição os eventos literários requerem um investimento que nós não temos as publicações requerem investimento e a internet ela tem um acesso mas aí embora embora a gente tenha essa utopia de que a internet chega a todo mundo mas a gente sabe que há um grupo ainda que não que não acessa é só uma experiência rápida eu criei o podcast literário livro quarentena livro livres pensando em discutir os livros que eu tinha programado com os meus alunos tinha feito a programação para a primeira e segunda unidade e aí veio a pandemia e eu pensei não, eu vou propor a discussão pelo podcast e aí eu esbarro que numa turma de quarenta e cinco alunos apenas cinco tem acesso à internet então essa utopia de que a internet chega a todo mundo infelizmente não chega ela é mais acessível que o livro isso é fato mas ela ainda não chega a todo mundo então eu tenho pensado em como tornar esse acesso às leituras mais democrático mais popular estou pensando em algumas parcerias e pensando como construir uma rádio comunitária já estou pensando e quem quiser e puder me ajudar eu aceito uma rádio comunitária lá no eu trabalho no projeto Senador Nicoel do N10 e paralelo a isso eu estou desenvolvendo aqui em Uauá um projeto sobre mulheres que escrevem aqui em Uauá eu fiquei pensando que quando falam em Uauá pensam no vagalume o vagalume e há sempre referências masculinas maravilhosas diga-se de passagem é aquilo a gente não está negando e aí eu fiquei pensando e as mulheres que escrevem onde estão e aí junto com uma prima a Mariana que também escreve a Mariana Aleatória que também tem divulgado feito um trabalho na internet a gente pensou vamos trazer essas vozes no primeiro momento nós estamos recitando poemas de mulheres mas a ideia quando passar toda essa pandemia é que as vozes não sejam as nossas por enquanto a gente está recitando os poemas dela porque a gente não tem como acessá-las mas a ideia é que elas falem delas e recitem então a ideia é passado esse momento prosseguir com o projeto mas no contato direto com essas escritoras e nós descobrimos mais de 12 mulheres adolescentes crianças que escrevem dos mais variados gêneros e foi uma descoberta maravilhosa inclusive a minha mãe escreve olha só então é é uma oportunidade porque eu fico pensando eu estou no vale estou trabalhando com vozes que é um momento lindo e e aqui e as minhas raízes e as minhas origens quando a gente vai para um evento de Uauá da literatura de Uauá são sempre as vozes masculinas representando é aquele lance que a Chimamanda fala do perigo de uma história de uma forma só de contar a história então a gente está procurando outras formas de contar a história de Uauá daqui para frente a proposta é esse projeto aqui e uma forma de tornar a literatura o texto literário a cultura em si lá no 10 por meio de uma rádio comunitária quem quiser ajudar estamos à disposição é isso eu estou interessado nisso aí viu Pop pode contar comigo que sempre que for possível é Genivaldo e aí os projetos quais são é tentar estruturar o Clicertão para o próximo ano se surgir vacina sem vacina não tem como planejar porque o o Clicertão é uma festa do encontro do encontro físico e é um evento muito grande e planejar com um ano de antecedência e sem a segurança de que vai ser realizado não tem como então surgindo vacina tendo um contexto mais seguro para que essas pessoas se encontrem aí no próximo no próximo ano faremos o Clicertão um outro projeto é fazer um site do Cordel Mundo porque o que eu percebo o que eu percebo que tem muitas informações sobre o Cordel mas em vários espaços e endereços e aí eu quero tentar reunir em um espaço o Cordel no Mundo e o Mundo do Cordel com links que tratem da relação do Cordel com a ciência eu quero botar livros, teses artigos produzidos eu quero colocar no outro link o Cordel falado o Cordel declamado o Cordel impresso tem muitos folhetos de domínio público botar o Cordel lá o Cordel escola qual é a relação do Cordel com a escola e outro link para que os cordelistas possam publicar publique aqui seu Cordel a ideia é construir esse espaço do Cordel Mundo um site para ajudar os eleitores os pesquisadores para que eles encontrem em um espaço as coisas que eles encontram em diversos em diversos lugares esse é o projeto e o outro é no G Cordel construir o segundo grupo de contadores de história em Cordel com crianças e adolescentes de escolas públicas especialmente da minha comunidade a comunidade da comunidade de Rajaba eu já tinha esse grupo aí eu vou formar o segundo grupo a segunda geração para eles se apresentarem e tem todo o trabalho de texto tem a história do Cordel com criança e com adolescente basicamente são esses três projetos na área do livro e da literatura que eu pretendo coordenar nesse semestre e só para pisar um pouco aqui falo de Gustavo assim de onde eu falo eu não vejo a literatura sem função porque mesmo que a existência dela seja só pela existência a própria existência já é função para que ela existe eu escrevo só por escrever e tal tem uma função eu estou escrevendo só por escrever e tal não consigo não consigo imaginar a literatura solta vazia ela tem função para alguém pelo menos para uma pessoa pelo menos para quem faz e essa existência já pode ser essa função bom então os três projetos planejados são esses aí para o futuro João Gilberto peraí eu já abri seu microfone que eu esqueci de abrir peraí retomando desculpe nos últimos anos nós trabalhamos muito com a fruição de material literário mas de 2016 para cá a gente está focando muito na formação em 2018 inclusive pelo Clicertão eu fui lá para a escola no Burrinho professor eu não lembro o nome agora da escola é um nome diferente e foi muito bacana muito bacana porque quando eu chego na escola tem várias escolas diferentes cada escola tem uma realidade quando eu cheguei lá eu achei muito massa porque os alunos estavam esperando por aquilo sabe foi uma receptividade muito grande e aí você sente que aquilo funciona você está levando literatura eu acho que não dá para a gente individualmente ah vou eu quero e vou fazer é muito complicado agora quando você conta com apoio da escola por exemplo eu já fui dar aula em escola que eu perguntei quem era João Gilberto e os alunos não sabiam o que era João Gilberto a referência era a estátua que tem na orla da cidade ah o cara da estátua sabe então a gente não tem ainda uma sensação de pertencimento eu acho que precisa levar isso de pequeno mesmo do ginásio para o ensino médio está levando o trabalho dos escritores para esses adolescentes para esses jovens para que eles saibam que é possível ser um escritor em Juazeiro ser um poeta em Juazeiro que tem um espaço para fazer isso então eu penso muito hoje na questão da formação que é o que eu estou fazendo agora procurando editais que banquem porque também você não dá para você fazer nas suas costas em 2018 a gente fez um projeto chamado fábrica de letras que foi aprovado aqui pelo edital usina cultural que foi muito bacana a gente ia para a escola a gente dava uma oficina de literatura e no final eles escreviam eles tinham que escrever alguma coisa e eu tenho as produções aqui produções fantásticas de meninos de 12 de 13, 14 anos até mais jovens e eu acho que passa muito por isso de construir por muito tempo a gente fez fruição distribuir você lembra bem distribuir revista de vender revista de distribuir livro e tal mas eu penso hoje que o que funciona realmente é formação e nisso a gente conta precisa contar com a Uneb com a UPE que inclusive a UPE eu acho que tem um papel muito importante porque é onde está o curso de letras no ano passado a convite da professora Clarissa Loureiro eu fui lá com o John e a gente lotou uma sala e as pessoas muito interessadas em conhecer em saber depois muitos vieram dizer eu não sabia que tinha um grupo literário aqui eu não sabia que tinha isso que tinha livros e tal e para mim isso tem tido um resultado palpável é bacana demais eu acho que é por isso se eu puder trilhar por esse caminho é o caminho que eu vou trilhar vou insistir ainda nesse ponto veja o que você está dizendo João Gilberto Poc todos vocês estão dizendo o seguinte que para que as pessoas por exemplo para que nasçam novos escritores eles não não dá para esperar que os novos escritores nasçam do chão brotem do chão simplesmente é preciso que haja uma política de acesso à literatura isso por exemplo é o que Ana Ariane Samila coloca no trabalho dela por exemplo quer dizer se você na medida em que você dá acesso à literatura e não só esses livros engessados que muitas vezes são pautados pelas políticas das editoras dos lobbies editoriais que fazem com que as prefeituras comprem determinados livros e sequer tem muita liberdade para escolher dar acesso à literatura e principalmente à literatura de escritores locais é também um modo de fazer com que outras pessoas não só entrem na linguagem da literatura compreendendo como ela funciona mas também tenham vontade também de escrever e tal eu estou vendo aqui o Gustavo Rios fez um comentário aqui por exemplo de como ele ele diz isso aqui cara eu cresci como homem escritor aí eu lia raicais dos doidos nos muros do supermercado pinguim conheci punks num cebo perto da igreja diz mais participei de fanzine pela primeira vez com os caras daí Lupeu Uberdã Hélio Ângelo eu acho que esse contato é um contato que faz com que nasça o escritor que faz com que o escritor se organize dentro da linguagem literária talvez por isso seja tão importante os projetos de vocês eu queria fortalecer isso essa importância do trabalho que vocês fazem porque é ele que faz que iria essa ponte e faz com que as pessoas desejem não só ter acesso à literatura mas também desenvolver uma habilidade de escrita e inclusive aperfeiçoar essa escrita porque ela também é aperfeiçoada durante o tempo não é à toa que quando a gente lê vocês que escrevem a gente reconhece no que vocês escrevem as marcas das coisas que vocês viveram na literatura das coisas que vocês leram quando eu leio Lupeu não tem como eu não enxergar nele uma referência dos bits eu leio Lupeu e vejo a presença transversal de Bukowski eu leio então assim o acesso à literatura e o tipo de literatura que a gente acessa também eu acho que entra na performance do escritor do poeta da pessoa que se exercita na literatura então nesse sentido eu acho que a gente também aprende a escrever eu quero insistir nisso porque as pessoas nesse contato desenvolvem suas habilidades dialogam transversalizam as referências intertextualizam as referências naquilo que as pessoas vão escrevendo e se compondo como autores bom mas o fato é que nós estamos chegando no fim da live senão ela fica impraticável ela fica muito longa e tem gente que vai ver depois essa live na internet para não ficar muito longa eu queria agradecer demais a vocês a POC a Genivaldo a João Gilberto a Lupeu que não pôde participar mas nós vamos organizar outros momentos e provavelmente Lupeu Ângelo venham para esses momentos se Ângelo responder claro as minhas mensagens mas eu quero muito que a gente também possa construir que a gente possa fazer com que nossos projetos individuais possam dialogar e se fortalecer e fazer rede inclusive para poder o escritor poder comprar pelo menos uma vela né João Gilberto pagar suas contas porque afinal de contas os escritores também comem bebem e tal é isso eu queria agradecer a vocês e queria pedir que vocês então vão para as considerações finais para a gente encerrar a live aí abre o microfone também eu queria agradecer imensamente pelo convite agradecer aos colegas por essa partilha de vozes de pensamentos e reflexões agradecer a cada um que está aí participando interagindo essas observações eu quero ler depois com óculos porque eu estou cega mas é importante a troca é importante essa discussão para a gente entender que nós produzimos que o Vale produz literatura sim quando você fala da literatura da leitura é que a gente precisa conceber a literatura como esse processo vivo mesmo alguém escreve alguém lê e que escreve e que lê então não é uma escrita para ser guardada na prateleira é uma escrita para circular para ter vida para provocar vida e aí indo lá só para fechar no questionamento do Gustavo mesmo que nós não fizéssemos nenhuma pergunta à literatura ela existe e o fato dela existir vai provocar em nós reflexões talvez as perguntas não sejam delas sejam indagações nossas necessárias nossas então mais uma vez eu reitero os meus agradecimentos dizer que foi importantíssimo estar aqui que pena Lupeuzinho se eu não estava sinto sua falta a presença de Lupeu enquanto ser pensante e ser literato é fantástica me move me instiga de João com a Clay com essa resistência né João essa nossa peleja e professor o senhor foi meu professor nos idos de 2004 na UPE o senhor me tirou um dia de cima do palco recitando olha só guardei mais uma vez agradeço estou feliz de estar aqui e que a gente faça mais uma vez essa literatura circular essas vozes ecoar e tornar esse acesso de fato democrático obrigado é nas comparações aqui agradecer os elogios aí de Elisabeth e Moreira e de outro falar da minha admiração aqui pelo trabalho de vocês né inclusive conhecendo mais agora o trabalho de POC de João Gilberto que eu já conhecia minha admiração por Lupeu por Pinsdorf essa energia boa que Pinsdorf tem agradecer deixar uma reflexão nessas minhas considerações a a pergunta como Pinsdorf ajudar e como aumentar essas políticas de produção de ajuda de escritores essa pergunta tem uma outra como produzir leitores como ajudar na construção porque tem que ser visto como cadeia como ecossistema não tem como você incentivar a produção e não trabalhar a recepção né então como produzir leitores para para essa essa produção local como fazer isso e e o mais é dizer que quando a escada não existe nós temos que fazê-la tem mato mas tem fatão tem fonte existem ferramentas para abrir estrada e aí você deve se perguntar a quem essa estrada vai servir para que porque eu vou trilhar essa estrada ficar dizendo só que a estrada não existe só vai acontecer uma coisa ela vai continuar sem existir se não botar a mão na massa para a estrada existir ela vai continuar sem existir um abraço beleza Genivaldo eu sempre esqueço de abrir o microfone na hora de falar é Genivaldo Genivaldo antes de de passar para João Gilberto vou vou lhe fazer uma sugestão a gente fez essa live aqui e veja não tome isso como uma puxada de farinha para o nosso bizarro não mas eu sei que você tem isso em mente porque inclusive já aconteceram outros espaços também para a literatura do vale no Clicertão eu queria sugerir que você fortalecesse no Clicertão essa presença da literatura do vale dos atores dos autores que lutam que lutam e dão sangue e suor para escrever para se fazer escritor para criar soluções de escrita de publicação de circulação e tal eu sei que você está empenhado nisso também só queria fortalecer passar para João Gilberto se você quiser falar também pode falar viu Genivaldo eu vou passar para João Gilberto sim vou abrir aí vai fala rapidão assim como o evento é grande e nós tentamos incluir essa produção local às vezes ela fica diluída o que nós precisamos é talvez dar um enfoque uma visibilidade maior mas em todo evento tem um planejamento inclusive para conversar e tal para dizer como deve ser feito mas ainda não é não é ideal eu também não me sinto satisfeito com essa participação dos produtores de autoria local e nós temos que melhorar isso daí se os autores quiserem muito bem João Gilberto é com você então os autores querem viu professor estamos aí à disposição eu queria aproveitar aqui já fiquei por último para falar o seguinte muitas vezes convidam a gente para palestra para congresso para falar e tal mas sempre convidam a gente é um carma para falar sobre o trabalho do Clayton mas nunca convidam a gente para falar sobre o trabalho que a gente desenvolve da nossa própria literatura eu vou aproveitar que até o John está aí está assistindo olha conheçam o trabalho do John isso aqui é um romance do John Williams né é um romance de quase mil pais era 1500 a gente editou para poder ser né possível de se ler conheçam o trabalho do John convidem os poetas para falar da poesia que eles produzem também porque senão fica uma coisa muito genérica você vai lá eu criei uma editora eu divulguei eu fiz isso eu fiz aquilo e o cara sai de lá sem poder falar da sua literatura que eu acho que é a mola principal então para encerrar eu queria antes de mais nada mandar um abraço aí para a querida professora Elizabeth Moreira dizer também que é muito importante que a gente valorize os que vieram primeiro Ângelo Roncalli Lupeu Luiz Hélio tantas outras pessoas em quem eu me espelhei quando eu era moleque aí que eu andava nos lançamentos dos livros e que faziam da forma deles produziam alguma coisa e eu sou fruto disso eu tento replicar isso porque eu sou um fruto disso eu ia para os lançamentos de livro na época de Joseph Bandeira que era no Vapozinho ali que a gente tinha para comer os comes e bebes lá e ganhava o livro não comprava nada saia feliz da vida com o livro debaixo do braço então agradecer aí o professor Genivaldo agradecer a POC Pinzó pelo convite a todas as pessoas que ficaram aí até o fim e para terminar eu vou recitar um poema aqui do John Williams tudo bem esses monstros que se aglutinam em meus cílios e lábios não conseguirão perverter minha pureza natural pois há tanto vigor em meus intentos o bastante para escarrar toda a nova sujeira que englobou meu ser as marcas e nada importante em meus livros de páginas e pensamentos não traduzem nada somente uma podre ideia repulsiva e transfigurada em dilemas verdades vaidades e traições de um qualquer um onde eu estou John também está é isso obrigado beleza beleza eu queria bom agradecer de novo muito a vocês fazer aqui tem uma menina que me mandou aqui uma menina de Curaça que me mandou mandou uma coisa aqui assim o que a literatura tem feito nesse pandemônio bem eu estou lendo ensaio sobre a cegueira e tem me ensinado a beber feito um opala eu espero ela achou importante dividir isso mas talvez não seja nem a leitura seja o próprio pandemônio que a gente está vivendo que tem feito isso com a gente para sobreviver também mandar minha saudação para John Williams que está junto com o João Gilberto nessa história do Clay e é uma pessoa importante dizer que tem pessoas lançando além do livro de John tem Chris Crispim que está lançando um livro também sobre máscaras Gênes não tem um livro para ser lançado que é um livro embora seja um romance muito baseado em uma pesquisa histórica sobre o Sertão Profundo acho que é o cancioneiro do Sertão não lembro agora o título eu peço perdão a Gênes por não lembrar agora ele mandou isso para mim mas a gente queria inclusive proporcionar um momento para o lançamento virtual pelo livro desses livros de repente a gente pode organizar isso e agradecer a todos vocês toda a audiência e olha nós nós com certeza vamos nos encontrar muito ainda se Deus quiser no campo da literatura para para fazer isso queria terminar com um poema de um cara chamado Luiz Osvaldo Santiago Moreira de Souza ele é cearense e tem um poema chamado Vanguarda que eu vou dedicar a vocês que são as pessoas que tem saído na frente aí na coisa da luta no campo literário o poema diz o seguinte quem vai na frente não vê caminho cai no buraco pisa no espinho pés machucados olhar dolente mãos calejadas quem vai na frente quem vai na frente não vê estrada em plena mata abre picada levanta a terra joga a semente não colhe flores quem vai na frente quem vai na frente não tem asfalto não tem conforto só sobressalto planta e não colhe luta e não vence sofre e não cauta quem vai na frente mas abre estradas planta caminhos buracos tapa tapa arranca espinhos e deixa as flores o que sempre faz feliz e alegre quem vem atrás então pra vocês que são vanguardistas da luta literária parabéns e estamos juntos diga João é só pra lembrar que eu tô com um projeto aí no Instagram toda terça-feira que é os poemas que eu gosto e toda sexta-feira a Ariane o arroba ariane.samila com Eu Indico Sua Poesia quem tá ouvindo aí dê uma força lá que vai ser bacana obrigado e tem Genivaldo pode falar eu organizei um livro agora foi publicado um e-book historinhas de humor fé brincadeiras antigas e terror lendas urbanas o resultado de um trabalho que eu fiz com alunos já pós-graduação e tem um cordel também de Adnaldo Torres essas duas histórias que eu fiz o livro é encontrado gratuitamente na editora Masal entrem lá e baixem porque o livro é gratuito com lendas urbanas a loira do arrocha a loira do banheiro o lupizom de rajada e tal enfim é bem gostoso é bem gostosa a leitura editora Masal M-A-Z-A-L-T-I entrem lá e baixem algum abraço foto me lembrando aqui que eu não falei do deixa eu poemar você que é o projeto que eu estou desenvolvendo no Instagram agora nesses dias de pandemia quem quiser só pedindo o direct do Instagram pocribeiro arroba pocribeiro deixa eu poemar você em que eu ofereço um poema recitado para cada pessoa faça uma análise assim meio sensorial meio semiótica da pessoa escolha um poema que pode ser de cada um de nós ou que pode ser de Autorizando Marcos e envia o poema para a pessoa um poeminha de um minuto então quem quiser é só ir lá foto de bem mais uma vez muito obrigada beleza poc saudações também para a sua parceira e prima Mariana Aleatória e abraço também para o meu amigo Mavia El Melo que também tem feito bastante trabalho com literatura inclusive com o Edu Cordel em que ele ensina meninos a entrarem na linguagem do Cordel enfim ó vamos ter que encerrar porque senão a gente passa a conversa é boa e a gente passa aqui um brinde para vocês estou aqui tomando meu licorzinho de café e bom São João ainda há tempo de fazer um São João pelo menos internamente abraços e beijos vocês são meus queridos tá bom? Tchau 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 tchau